Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai trabalhar um conceito que é base dentro do Smart Money que você precisa dominar pra que você domine as técnicas institucionais e cara, dê muitos passos pra frente e evolua de fato nesse mercado, beleza? Então presta atenção demais nesse vídeo, a gente vai falar do BOS, do Break of Structure, né? Meu inglês é uma beleza, mas basicamente é o BOS, você não precisa gravar esses nomes em inglês, essas coisas, nada disso, você só precisa saber quando agir, como agir e quando agir, né? E é exatamente o que eu vou estar te mostrando nesse vídeo por meio das estruturas do Smart Money, galera. O BOS, ele forma estruturas do Smart Money, do dinheiro inteligente e essas estruturas é exatamente aonde que a gente pega trade, beleza? Então você tem que dominar o BOS pra você entender e dominar consequentemente as estruturas do Smart Money e obviamente identificar os pontos de entrada que realmente vão ter ali blocos de qualidade, Fair Values de qualidade, FVGs, né? Fair Values Gap de qualidade. E aí, galera, ali sim, aquelas regiões vão estar dentro de contexto devido às estruturas que a gente vai aprender hoje por meio do BOS, beleza? Então vamos lá, galera, bora! Bora começar com esse vídeo. Se você não deixou o like ainda, cara, não esquece de deixar o like, esse vídeo vai mudar a forma como você opera, essa é a proposta. Então bora começar, galera. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Vamos lá. Galera, primeiro ponto, jogar aqui nesse material pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com relação à questão do BOS, beleza? Então basicamente a gente poderia estar observando dessa forma, olha só. A gente tem aqui uma movimentação de BOS, que é exatamente esse movimento, tá vendo? Então o que é o BOS, galera? O BOS nada mais é do que um pivô, né? Se você conhece aí sobre a análise técnica clássica, você sabe muito bem o que é um pivô no mercado, né? É justamente esse movimento que está desenhado aqui, né? A gente deixa uma máxima após fazer uma impulsão, ou seja, a gente faz um movimento de impulsão, por exemplo, pra cima, né? Na alta, pode ser pra baixo também, óbvio. Mas nesse exemplo aqui a gente tem uma impulsão pra cima, a gente deixa uma máxima, esse movimento vem retraindo essa impulsão, beleza? Deixa aqui um fundo e boom! Desenvolve outra impulsão que renova essa máxima. Galera, quando a gente faz essa movimentação, a gente tem aqui um BOS, tá bom? Então esse movimento é conhecido como BOS, dentro do Smart Money Concept, e ele traz muitas informações pra nós, inclusive várias confirmações, beleza? Então, se você assistiu o último vídeo que eu coloquei sobre Change of Character, ou seja, a mudança de caráter, né? Aquele CHOCH, você viu, se você não assistiu ainda, assista. Depois desse vídeo aqui, recomendo que você dê uma olhada. Por quê, galera? Porque a mudança de caráter, ela tem a sua confirmação, e a sua confirmação vem exatamente a partir do evento de BOS, beleza? Então se a gente tem um movimento de tendência de baixa, por exemplo, preço vem fazendo topos e fundos descendentes, até que a gente, bum, faz um movimento mais brusco pra cima, quebra topos significativos nessa movimentação de alta, e aí a gente tem aqui uma potencial mudança de caráter. E aí quando o preço vem retrocedendo, vem corrigindo essa impulsão, e ele, bum, faz mais um movimento, galera, o que a gente tem aqui? Aqui na quebra dessa máxima, a gente tem a nossa potencial mudança de caráter, Change of Character, e aqui em cima, nessa máxima, né? Nessa renovação de máxima, a gente tem o nosso BOS, percebe? Então, basicamente aqui, esse BOS, ele tá trazendo a confirmação pra mudança de caráter como um todo, isso aqui é extremamente importante, depois o preço tende a vir testar ou essa região, ou a região aqui embaixo, como eu mostrei naquele vídeo, que normalmente essa região aqui embaixo é extremamente favorável, mostra pra nós uma região extremamente profissional, inclusive, dentro da mudança de caráter, que é quando o preço captura a liquidez abaixo desse fundo, consequentemente vem, em busca de mitigar regiões mais aqui embaixo, e explode pra cima. Então, isso aqui ocorre demais, eu vou explicar até um pouco sobre isso nesse vídeo também, tá? Então, se você tá meio perdido, pode ficar tranquilo, que você vai entender tudo, e vamos lá, galera. Então, basicamente aqui, a gente tem o nosso POS, beleza, e a gente, por que que eu coloquei aqui esse Vzinho e esse X, galera? Significa que o que tá aqui do lado direito é errado? Não, tá? Não é isso. O que tá errado aqui é você entender que aqui é um bom ponto de entrada. Por quê, galera? Porque quando a gente realiza o BOS, tá? Quando a gente realiza o BOS, a gente tem uma estrutura sendo formada do Smart Money, e essa estrutura, ela tá sendo formada justamente na mínima dessa última impulsão e na máxima da última impulsão. Exatamente igual tá marcado aqui por vermelho, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura primária dentro do Smart Money. A última impulsão do preço que renovou a máxima, ou seja, realizou o BOS, ali é um cenário estrutural pra nós. Então, essa mínima com essa máxima representa uma estrutura primária. E aonde que é o melhor ponto pra se comprar dentro dessa estrutura de alta? Por que de alta? Porque é uma impulsão na alta. Então, a gente tá buscando comprar. Por quê? Porque a gente quer ir a favor do flow do mercado. Porque se ele tá subindo, galera, a gente quer preferencialmente pegar trades pra ir a favor dessa subida. Porque o mercado está com um flow de interesse direcional pra alta, beleza? Então, é muito mais favorável. Agora, você vai pegar um trade contra esse movimento, quando esse movimento começar a apresentar fraqueza, a realização desses BOS começam a apresentar relutância em se desenvolver pra essa direção, aí já começa uma outra história, que, inclusive, eu gosto bastante sobre esse tema. Quem me acompanha lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição, beleza? Pra você me seguir lá, porque tem muito conteúdo meu por lá também. E lá eu mostro frequentemente sobre isso que eu tô pontuando aqui agora, beleza? Então, olha só. basicamente, essa região aqui embaixo, galera, a gente tem como a melhor região pra se comprar dentro dessa estrutura primária. Por quê? Porque aqui é uma região descontada de preço. Aqui é uma região com muito mais liquidez na movimentação. Quando a gente tem uma impulsão como essa, essa zona aqui pra baixo do preço, essa zona aqui pra baixo da estrutura, é uma zona extremamente favorável. Mas é só você esperar o preço chegar aqui que você vai comprar? Claro que não, galera. O que você precisa ver aqui nessa região pra fazer sentido? Qual que é a confluência que você quer ver nessa região de valor aqui? Cara, você quer ver uma região de order block, por exemplo, né? Ou seja, blocos de ordem que apresentam características de qualidade, né? Blocos válidos, blocos de qualidade, blocos fortes, né? Todos aqui, dentro dessa zona mais líquida, dentro dessa zona mais favorável pra compras, você vai ter uma confluência muito boa aí. Você tem uma zona muito boa e você tem um ponto de entrada que está localizado numa região muito boa. Percebe que isso é contexto, né? Então você vê, quem me acompanha, vê eu falando muito sobre isso, né? Tudo no mercado, galera, só funciona se estiver dentro de contexto. E aí, às vezes, as pessoas não entendem o que eu quero dizer com isso, né? E, na verdade, é nada mais do que isso. Por exemplo, boas regiões de order block, mas boas regiões de order block em zonas líquidas, estruturais, por exemplo. Isso aqui mostra que essas boas regiões de bloco estão dentro de contexto, beleza? Isso é extremamente importante. Então a gente pensa em comprar quando o preço chegar mais ou menos nessa região, caso tenha aqui blocos de qualidade, fair values, FVGs, né? Tudo isso são pontos de entrada. Inclusive, fiz um post ontem lá no meu Instagram sobre esses conceitos, beleza? Então aqui são pontos muito bons. E aí, qual que é a diferença pra esse cenário aqui do lado? Daqui a pouco eu já vou jogar ali no gráfico, vou trazer vários exemplos pra vocês, mas vamos só entender isso aqui, porque realmente é muito importante. Eu quero fazer com que você mude os seus resultados do mercado, beleza? Você que vai fazer isso, mas espero estar contribuindo para isso também, beleza? Então olha só, aqui a gente tem o nosso BOS da mesma forma, tá vendo? só que você percebe que esse BOS ele é muito sutil. Esse aqui não, esse aqui ele retrocedeu, veio aqui embaixo, inclusive veio em zonas líquidas dessa estrutura anterior aqui, ó, essa última impulsão que a gente teve, que no caso é a primeira aqui do nosso desenho, mas essa daqui, essa aqui de alta, cara, a gente tem essa zona mais líquida aqui embaixo também. Você percebe que esse preço ele vem retrocedendo, retrocedendo, ele busca essa zona mais líquida e depois ele impulsiona com intenção. Aqui não. Aqui a gente faz um BOS também, né, essa movimentação, tá vendo? Só que é um movimento muito mais sutil. Esse movimento que veio retrocedendo, ele nem chegou numa zona mais líquida, tá vendo? Ele nem chegou. Ele logo já foi renovando máxima e logo já foi dando continuidade na movimentação. Logo, galera, essa região aqui embaixo, por quê? Porque aqui a gente vai ter uma estrutura do mesmo jeito, né? Nossa estrutura primária, essa máxima com essa mínima aqui embaixo, beleza? Agora, então, obviamente, essa região aqui seria uma região mais líquida, uma região com maior interesse para a gente estar pensando em identificar boas configurações aqui nessa zona para pensar em comprar, para ir a favor do Flow, beleza? Igual eu expliquei aqui do lado agora. Só que a questão aqui qual que é? A questão aqui é que essa região é uma região muito perigosa, galera. Muito perigosa, por quê? Porque se enche de liquidez aqui embaixo, tá? Enche de liquidez, o varejo monta muitas posições a partir de configurações como essa, inclusive muitos traders de smart money mesmo, mas com conhecimento um pouco mais reduzido, né? Na fase mais inicial, então eles montam trades aqui, inclusive aqui normalmente tem order blocks que apresentam algumas características de qualidade, blocos muito interessantes, e aí muita gente pega na hora que o preço vem descendo dessa forma, monta o trade exatamente aqui, né? Na verdade, o que a gente tem de a ver? A gente tem de a ver o preço buscando, perdendo esses fundos, mas isso não representa uma mudança de caráter, tá bom? Olha só, o preço fazendo esse movimento, muita gente acha que, opa, tá perdendo fundo válido, ele tá fazendo uma mudança de caráter. Na verdade, não, isso aqui é uma mudança de caráter falsa, porque o preço tá vindo mitigar uma zona mais líquida que ficou em aberto, tá bom? Então ele tende a fazer exatamente esse movimento, buscar essa região e depois dar continuidade ao seu flow de alta. e muita gente é pego achando que teve aqui uma mudança de caráter. Essa é uma das mudanças de caráter falsa. Então se você está aqui acompanhando o vídeo até agora, você já pegou uma baita de uma dica sobre esse tema, extremamente importante, um conselho. Então galera, não esquece de deixar o like e bora continuar. Vamos lá pro gráfico agora, olha só. Então jogando aqui no gráfico, o que a gente tem aqui no Euro SD? Deixa eu começar com vocês aqui no, deixa eu ver, o índice. Deixa eu te mostrar pra vocês aqui no índice, galera. Depois a gente vai pro Euro ali. Olha só, basicamente aqui no índice a gente tem essa movimentação aqui. Beleza. E aí a gente tem essa estrutura. Percebe que aqui a gente vem fazendo o nosso BOS. Deixa eu marcar certinho pra você entender. Olha só. Aqui a gente tem o nosso BOS. Então vou escrever. Fica bem visual. Olha aí. Aqui a gente tem o nosso BOS. E aqui embaixo a gente também tem o nosso BOS ocorrendo. Então a gente tem essa movimentação aqui, galera. Ela está sendo desenvolvida exatamente dessa forma. a gente tem uma impulsão na baixa, a gente tem um retrocesso, beleza? E aí a gente tem outra impulsão na baixa, né? Então a gente renova essa mínima, logo a gente está realizando o BOS, fazendo esse pivô de baixa aqui, beleza? E aí depois a gente continua, né? A gente faz um retrocesso e a gente faz outra impulsão pra baixo que renova essa mínima e dá continuidade a essa movimentação. Beleza. E aí, o que a gente tem aqui pra estar observando exatamente igual eu te expliquei ali no desenho agora, se você prestou atenção nessa parte inicial do vídeo, você vai entender exatamente aqui agora no gráfico. Então isso é extremamente importante. Olha só, galera. Essa primeira impulsão, essa aqui, essa primeira impulsão, perceba que esse movimento de correção dessa impulsão, ou seja, impulsionou, corrigiu, impulsionou, corrigiu, impulsionou. Esse é o movimento, topos e fundos descendentes é o movimento de baixa. Então a gente tem essa impulsão e esse movimento aqui, esse movimento, ele é um movimento que está retrocedendo e ele retrocede até aqui em cima, ele está corrigindo essa impulsão e ele retrocede até aqui em cima, ele vem numa zona mais líquida, estrutural, por quê? Porque aqui a gente tem uma estrutura, querendo ou não, essa impulsão é uma estrutura, essa mínima com essa máxima formam uma estrutura, que é justamente esse movimento aqui. e a zona mais líquida aqui, nesse caso, é essa zona mais aqui para cima, beleza? Essa zona mais aqui para cima que é exatamente onde o preço vem buscar nessa movimentação, olha aí, buscou e boom, desenvolveu o movimento com bastante intenção para baixo, que renovou essa mínima e desenvolveu essa movimentação, beleza? Então aqui a gente vai ter outra estrutura, qual que é? Essa máxima com essa mínima. Então aqui a gente tem uma nova estrutura, porque a gente teve aqui uma quebra de estrutura, que é justamente o que significa BOS, beleza? Quebra de estrutura. É exatamente o que vocês estão aprendendo aqui agora. Então a gente tem essa máxima, essa mínima formando aqui uma outra estrutura, que é essa impulsão de baixa, e aí a gente faz um retrocesso dessa impulsão de baixa, que é justamente esse movimento aqui, e boom, continua já seu flow de baixa, renovando as mínimas, quebrando estrutura novamente, olha aí, fazendo outro BOS, e ele vem desenvolvendo. Qual que é o cenário aqui, galera? O cenário aqui é que esse retrocesso ele é muito xuxo, ele é muito pequeno, ele é muito pouco, ele é muito sutil, essa que é a palavra, igual eu mostrei ali no material agora, no desenho. Esse movimento ele é muito sutil, logo cria-se aqui em cima, galera, muita liquidez, beleza? Muita liquidez, porque o preço ele continua seu flow quebrando estrutura, e muita gente aguarda o preço, por exemplo, nessa zona aqui, que é uma zona teoricamente boa para vendas, por quê? Porque a partir do momento que a gente fez esse outro BOS aqui, a gente deixou essa mínima, esse movimento de baixa renovou essa mínima, então a gente realizou uma nova quebra de estrutura, logo a gente tem mais uma estrutura sendo formada aqui, essa mínima com essa máxima da impulsão, da última impulsão, perfeito? E qual que é o cenário mais líquido aqui para pensar em vendas? Justamente essa zona mais aqui em cima, tá bom? Essa zona aqui é a melhor, porém, a gente já está entendendo o contexto como um todo, a gente entende que essa última estrutura está fadada a fracassar, por quê? Porque esse retrocesso foi muito curtinho, ele não buscou zonas líquidas desse movimento anterior, logo aqui cria-se muita liquidez, esse movimento quando ele vem subindo aqui, a galera vai entrando nessa região que eu acabei de pontuar, tá? Então eu vou até marcar aqui para vocês, a galera começa a entrar muito nessa zona aqui, o que o preço faz? Exatamente o que está desenhado ali no material agora, olha só, ele respeita momentaneamente por conta da entrada de capital do varejo, depois olha só o institucional o que ele faz, pum, estoura o preço para cima, busca zonas mais líquidas aqui para cima, olha aí, olha como é que segura perfeitamente na estrutura, galera, olha aí, segurou perfeitamente na estrutura, lá no máximo dela, né, claro, mas segurou, e aí sim, aqui ele começa a desenvolver um movimento muito mais sustentado de preço, olha só essa movimentação posterior, olha como é que o preço caiu depois, galera, percebe como que aqui tem ação institucional, percebe como que aqui a gente tem manipulação no preço, manipulação em cima de quem? Manipulação de pessoas que utilizam técnicas mais de smart money, só que não tem o aprofundamento, beleza? Então tudo que você faz de forma rasa é extremamente perigoso, você tem que se especializar de fato, por isso que, cara, lá dentro do meu treinamento a gente não aprende sobre smart money, a gente tem uma mentoria sobre smart money do extremo básico ao extremo avançado, tudo num passo a passo, didático, tranquilo, com o meu acompanhamento do lado, então é uma proposta totalmente diferente, muita aula prática, contato 24 horas dentro do nosso grupo global, nosso grupo de comunidade fechada, então assim, é fora de série, fora eu faço isso com o Ico, eu faço isso com o Elliot, faço isso com a análise para esse volume, faço isso com tudo, tudo é mentoria específica e você tem acesso a tudo isso, porque realmente não tem espaço para amadorismo, beleza? Você tem que se profissionar no mercado, galera, então aqui fica muito nítido como mesmo você utilizando técnicas de smart money, hoje em dia, o institucional, ele já trabalha para limpar a liquidez dos operadores de smart money que não se atualizam, que não tem um conhecimento, não tem um conhecimento mais avançado do estudo, que é exatamente isso aqui que eu estou passando para vocês, de mão beijadas, então não esquece de deixar o like nesse vídeo, beleza? Então aqui em cima está lotado de liquidez, esse movimento vem em busca de limpar toda essa liquidez, olha como é que cria aqui, galera, uma liquidez insana, tá bom? Esse movimento aqui, o que é isso aqui, galera? O que muita gente enxerga aqui, olha só isso aqui, presta atenção, o que é isso aqui? Isso aqui é uma mudança de caráter, não é? Olha aí, isso aqui é uma mudança de caráter, galera, beleza? É uma mudança de caráter? Não, na verdade não é, isso aqui é uma potencial mudança de caráter, que é uma mudança de caráter falsa, beleza? Igual eu tinha explicado ali no material agora, isso aqui é uma mudança de caráter falsa, por quê? Olha só, o preço deixou essa máxima, esse movimento quebrou essa máxima, muita gente fala, opa, peraí, mudança de caráter, mas na verdade não, e aí o que a galera faz? A galera entra aqui, a galera entra comprado aqui, olha, por quê? Porque aqui a gente tem inclusive um BOS, olha só, esse movimento faz uma alta, faz uma baixa e, bum, faz uma alta, então peraí, a gente pode estabelecer essa mínima com essa máxima, beleza? Essa máxima com essa mínima, e a gente tem essa última impulsão como uma estrutura, essa zona aqui embaixo é uma zona com bastante liquidez para comprar, para ir a favor dessa mudança de caráter que está ocorrendo, muita gente começa a comprar aqui, achando que está tendo uma visão linda de mercado, e aí o que o preço faz? limpa essa liquidez e olha a força que ele ganha depois de limpar essa liquidez, olha como é que fica nítido o que ocorreu isso aqui, ele ganha muita força daqui, depois ele vai só para baixo e vai embora, fazendo uma baita movimentação lá para baixo, movimento forte, então percebe como funciona? Tem que jogar aqui no dólar, olha só, esse movimento aqui no dólar está muito nítido também, olha só essa movimentação, aqui a gente tem uma mudança de caráter de fato, aqui a gente tem o nosso change of character, ch o ch, beleza? A gente tem essa movimentação aqui, exatamente nesse ponto, e aqui a gente tem o que galera? Logo depois, para trazer essa confirmação para mudança de caráter, o nosso BOS, então aqui, vai ter o nosso BOS, que é o que a gente está visualizando hoje, e aí muita gente entende aqui como uma estrutura, mínima, máxima, muita gente entra comprado aqui, mas na verdade, o preço vai limpar essa liquidez, por quê? Porque esse retrocesso aqui galera, que formou esse BOS, ele foi muito curtinho, ele não buscou zonas líquidas da última estrutura, porque a última estrutura é essa máxima, com essa mínima, a esse movimento de impulsão aqui, e esse movimento de alta, ele retrocedeu essa impulsão que a gente acabou de visualizar, é um movimento que retrocedeu muito pouco, ele não buscou zonas líquidas aqui para cima, para aí sim ele continuar para baixo, ou seja, a chance do preço manipular essa última estrutura, e limpar toda essa liquidez presente aqui em cima, e aí sim, mitigar a região líquida que não foi mitigado, e aí desencadear movimentações mais fortes de preço, é muito característico, exatamente o que ocorre aqui depois, beleza? Então isso aqui ocorre o tempo todo no mercado, aqui no EURASD a gente pode puxar gráfico de 5 minutos, olha só esse movimento que eu já deixei aqui para vocês visualizarem, aqui também a gente tem a nossa mudança de caráter nessa movimentação, a gente tem aqui inclusive um BOS, olha só, esse movimento aqui também pode ser visto como uma onda, outra onda, e outra onda, então aqui a gente tem uma quebra de estrutura, um BOS, e aqui a gente tem uma zona líquida aqui embaixo, aqui a gente tem uma baita de uma zona de indução, se a gente joga no tempo gráfico de 1 minuto, esse movimento aqui, galera, ele vai ser um BOS daquele curtinho, vamos jogar lá para ver, olha aí, olha aí, a gente tem uma impulsão, correção, impulsão, então aqui a gente tem outro BOS, nessa máxima, vou até marcar, aqui a gente tem o nosso BOS, vou colocar ali em cima assim só para vocês terem a perspectiva do que eu estou querendo dizer, tem um BOS, então muita gente começa a querer comprar onde, galera? Quando o preço começar a cair, a galera não tem paciência, onde for o primeiro lugar, elas querem entrar, ou seja, aqui que a galera vai começar a comprar, só que esse retrocesso aqui, ele foi extremamente curto, ele está até lateral, foi até lateral, de tão curtinho que ele foi, e logo já começou a dar continuidade da movimentação, logo galera, aqui embaixo, está lotado de liquidez, se instaura muito a liquidez aqui, e esse movimento ele é justamente para criação de liquidez, do 100.1 lá no meu Instagram, beleza? Inclusive lá no nosso grupo do Telegram, galera, se você não está no nosso grupo do Telegram, está lotado de conteúdo, é um complemento aqui dos vídeos do canal, e toda semana eu estou mandando conteúdos lá, vídeos exclusivos, cenários, análises atuais de movimentos que eu estou de olho no mercado, então o link está aí na descrição para você entrar lá no nosso grupo que é gratuito e está muito completo, beleza? Então a gente pode soltar aqui o movimento, pode até subir o tempo gráfico aqui para os 5 minutos e soltar essa movimentação e vocês vão ver o que a gente vai ver aqui no mercado. Olha aí o que o preço fez, né? O que ele fez, galera? Ele buscou exatamente a zona mais líquida lá de baixo, então se a gente volta lá no minuto para a gente ver do jeito que a gente estava observando, olha aí o que a gente constituiu nessa movimentação, o preço veio em busca de limpar toda essa liquidez, ele faz que vai segurar momentaneamente, inclusive ele faz até algumas mudanças de caráter bem xoxas aqui, mas que induz o varejo a montar trades nessa movimentação, achando que o preço está respeitando, ela faz absorções, aqui ele aproxima várias vezes dessa região e aí na verdade ele vai buscar onde a zona mais líquida que está faltando e vai limpar essa liquidez que está instauradíssima aqui, beleza? Então esse movimento vem aqui embaixo, limpa essa liquidez, desencadeia a movimentação de preço para cima e para alta, o preço vai embora, faz esse movimento explosivo lá para cima, como é que ele vai? Beleza? Então galera, esse foi o conteúdo, espero que tenha agregado demais, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, me seguir lá no Instagram que está lotado de conteúdo, de deixar um comentário aí se você realmente foi agregado por esse conteúdo, se tiver alguma dúvida também, deixa aí embaixo que eu vou estar respondendo com o maior prazer, conta comigo demais, muito obrigado por assistir, vamos juntos galera, qualquer coisa só me chamar. Valeu galera, fui!